Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha explantação, que eu fiz adubação nelas, cuidei delas todas bonitinhas, e hoje eu vou plantar. Gente, eu ganhei umas mudinhas da minha colega. Ela tem um viveiro e ela me deu umas mudas, e eu vou plantar hoje nos vasos novamente. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijão! Gente, olha, eu já adubei todas as minhas plantas, ó. Vou deixá-las todas adubadinhas, ó. Porque eu preciso, gente. Tá sempre fazendo esse manejo nas plantas, viu? Olha que linda que tá a minha salsa. Gente, mas eu tô apaixonada nas minhas plantas de vaso. Olha aqui, olha esse pé de polvo, que coisa mais linda. Olha, adubada, e olha o quanto que ela tá viçosa. Aí, estão todas adubadas, gente. Agora aqui, ó, eu ganhei essas mudinhas, tá vendo? Isso aqui é couve, quiabo, alface e giló, que eu ganhei da minha colega, que ela tem um viveiro e me deu essas mudas. Olha o quanto as minhas plantas estão lindas, gente. Olha só. Olha o meu pé de maçã. Gente, eu estou apaixonada no meu pé de maçã. Olha que lindo, plantada no vaso. Gente, alguém, se alguém souber com quanto tempo a macieira produz, deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Lembra do pé de abuticaba que eu plantei há pouco tempo atrás? Olha que gracinha que ele tá, já tá soltando broto, ó. Olha que lindo. Eu coloquei isso aqui pra poder segurar ele, uma estaca, né? Olha só, olha que ele tá bonito. Eu tava olhando aqui, gente, olha o que aconteceu com a minha roseira. A formiga, olha, cortou ela tudo, olha. Tão linda a minha roseira. Olha só, tadinha. Olha, eu já tô preparando a terra, já, pra fazer já, novamente. A plantação das minhas é uma fácil. E esse hortelã aqui, eu também vou fazer um manejo nele, que ele já tá bem feinho, já, né? Vou dar uma podada nele e vamos ver como que vai ficar. E eu vou tentar fazer uma poda aqui. Ela me disseram que é pra mim fazer uma poda nele. Aí o que vocês acham? Já estou com as alfaças aqui na mão. Eu vou plantar três mudinhas em cada vaso. Já vou começar o plantio agora. Eu terminei de plantar as alfaces, gente, agora eu vou plantar as mudinhas de couve. Aí eu vou plantar elas aqui nesse vaso aqui, ó. Me acompanha. Ficou beleza. Depois do plantio, a rega. Ficou beleza. Ficou beleza. Ficou beleza. Ficou beleza. Obrigado.